Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui com a Vivi. Sou Vivi Bahia, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, fico muito contente pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, me segue no Instagram, Vivi Bahia. Se gostar do vídeo, dá o seu like, pode comentar, fica à vontade. O vídeo de hoje, gente, é pra fazer um penteado que eu nunca fiz. Sério, vou fazer aqui com vocês. Já estava com esse penteado em mente, né? Com essa ideia em mente. E olha meu cabelo. O cabelo tem que estar molhado, certo? Se não... Se você tiver o cabelo assim, muito cacheado como o meu, tem que estar molhado. Se não, não vai conseguir, porque essa juba aqui é muito embaraçada. Então, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Fico muito contente em tê-los aqui. O canal tá crescendo e fico muito feliz, tá? Então, assim, você clica em gostei pro YouTube entender que você tá gostando do meu vídeo. E assim faz com que eu traga mais vídeos legais pra vocês. O que eu vou utilizar aqui são dois pequezinhos, ó, de rabo de cavalo. Assim, nesse estilo, como vocês sabem que eu gosto mais assim, porque dá o acabamento mais natural pra fazer esse penteado. E assim, gente, primeiro, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pentear o cabelo. É o que vocês vão fazer primeiro, né? Pentear o cabelo. Meu cabelo, como vocês sabem, tá crescendo demais, graças a Deus. Tô super contente. Já, já, ele tá aqui. Já, já, ele tá aqui, ó. Parte ao meio. Vamos ver se eu vou conseguir partir, né, gente? Sem ajuda do espelho. Vou partir e vou no espelho ver se tá certo. Você vai separar o cabelo assim, em dois, certo? Em dois. E eu vou no espelho ver se eu parti corretamente a parte de trás. Gente, parti corretamente sim. E vou agora desembarassar este. Como vocês sabem, uso gel, né, meus amores? Pra ajudar a domar essa minha juba maravilhosa, que eu amo. Uso essa gelatina aqui capilar, que dá uma super definição da Salon Line. Gente, é pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. Certo? Então, ó. Posso por todo o cabelo. Vou. Gente, queria muito fazer uma trança embutida, Salve. Queria muito fazer uma trança embutida. Esse penteado é um penteado de gringa. Vou juntar bastante aqui o cabelo. E vou fazer uma espécie de marcação daqui até aqui, no sentido da orelha. Tá vendo? E como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito do olhômetro, né? Faço tudo muito a olhômetro. Prender aqui. Bem aqui em cima, tá, gente? Se você gosta de vídeos de penteados, né? Vídeos de qualidade, meus amores. Dá o seu like no vídeo. Certo? Me segue no Instagram. Ó, amarrei aqui. Essa parte tá soltinha. É tentar fazer o penteado antes que o cabelo segue. Agora venho aqui com o meu rabo de cavalo. Vou prender nesse... Nessa mecha que eu amarrei. Amarrei, tá vendo, gente? Esses rabos de cavalo que eu uso sempre tem aquela pontinha que é super necessária. Então, separa ela, certo? Vou aqui pôr com a outra pra não me atrapalhar. E você vai... Ó. Deixa eu juntar essa daqui também pra lá, pra não me atrapalhar. Você vai... São em três. E essa aqui de cima também. Vou passar mais um pouco de gel. Você vai separar em três. Uma. Duas. Três. E vai tentar colar uma na outra. Já peguei uma aqui. Da mecha do rabo de cavalo, tá? Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Pronto. Você vai tentar juntar... Essa primeira mecha aqui... Com essa mecha de cabelo. Tá vendo? Tá vendo? Se é que vocês estão me entendendo, né? Que não é fácil, gente. Vou fazer... A trança. Vou virar aqui. Tá vendo aqui, gente? Como é que eu fiz? Agora eu vou juntar. Vou fazer aqui uma trança. Vou fazendo a trança. Tá vendo? Vou fazendo a trança. Vou fazendo a trança. Quando chegar aqui perto da orelha, a gente para um pouco. Porque a gente vai pegar o cabelo que sobrou aqui embaixo e tentar grudar. Tentar, gente, grudar se entende, né? Juntar. É como se fosse uma trança imutiva. É um pouco difícil, mas vale a pena, gente. É um pouco difícil. Então, vamos lá. Ó, tem aqui excesso de rabo de cavalo. Isso aqui eu vou cortar. Essa ponta aqui era para envolver aqui por baixo. Não sei se vou conseguir, porque era para ter feito antes. E vou tentar passar aqui por baixo sem estragar o que eu já fiz. E já na segunda vez, já na segunda parte, eu vou tentar fazer isso antes de fazer a trança, certo? Porque senão vai desmanchar. Tá vendo? Eu tô passando aqui por baixo, ó. Se não, isso é trabalho de doido, né? Acabei esquecendo. E, ai, estou fazendo isso porque vou para um festejo aqui na cidade. Aqui na cidade não, na cidade vizinha. E, assim, isso aqui é um caso mesmo para você usar o que? Grampos, né? A pessoinha aqui não gosta de usar grampos. Agora, vê se é obrigado a usar grampos, tá vendo? Agora eu vou pegar um grampo. Coloquei um grampo e agora vou passar bastante gel para ficar alinhado. Gente, o problema desse penteado é que eu gosto... Na verdade, eu gostaria que ele ficasse bem alinhado, mas não. Primeira vez aqui testando com vocês, fica, assim, um pouco difícil. Tipo, não me preparei para estar aqui mostrando isso para vocês. Eu já vou virar. Eu olhei no espelho, parece que a parte de trás está super bonito. Parece. Aqui. Eu não gosto também que o grampo fique à vista, sabe? Então, o grampo está aqui à vista. Precisa comprar uns grampos pretos, sabe? Esse grampo, ele é castanho. Ó. Passo aqui a escovinha. Vou cortar essa pontinha aqui. Gente, 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 olha. Olha a parte de trás. Eu vou colocar também aqui um pouco de gel nessa parte para não ficar assim, né? Porque cabelo cacheado, quem tem sabe, sempre tem aquelas partes quebradinhas. Eu gostei. Olha, eu deveria ter feito mais o rabo de cavalo grande. Ele grande, ficaria lindíssimo. Mais lindo ainda. Vou fazer agora outra parte, né, gente? Acho que... Deu certo. Deu certo. Vou agora, mais uma vez, né? Passar gel. Tentar ser mais rápida nesse. Esse penteado, gente, é muito bom para você ir para festivais. Claro que é o casinho que faz você, né? Vamos lá. O tempo está passando. A gente está quase atrasidinha. Vou fazer a repartição. Agora, igual o outro, né? Eu acho. Se dá para fazer igual, só desacausa. Ó. E ia fazer no olhômetro, né? Lembra da ponta que eu esqueci de envolver? No rabo? Gente, são muitos fios. Nossa. Isso é chato por isso. Você vai envolver, ó. 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 Grampinho para segurar por enquanto, né? Porque depois eu vou tirar. Gosto de Instagram, os meus penteados. Só para segurar por enquanto. E agora, a mesma coisinha, tá, gente? Eu creio que eu peguei menos cabelo dessa vez. Meu. Mas olha, dá para dividir direitinho. Três. Para juntar com os três que tem aqui. E vamos lá, luta, né? Um. Vou juntar agora o segundo. Dois. Três. Agora vamos fazer a trança. Três. Não é fácil. Ai, gente. Também não é para ficar perfeito, né? É para ficar uma trança. Pronto. Sem dizer que eu gosto daquelas tranças mais bagunçadas. É verdade. Gosto daquelas tranças assim, mais bagunçadas. Vou passando mais gel para elas ficarem certinhas. Do pente. E vou parar aqui. Essa é uma fibra que escorrega bastante. Vou parar aqui. Prender com a xuxa. Não vou prender com elástico para não ter o risco de soltar ou quebrar. É mesmo com a xuxa. Sobrou pontas. Corto. Tcharam! Agora eu não sei como é que está aqui. Vamos lá fazer o acabamento, né? Vamos fazer o acabamento. Passar mais gel. Né? Aqui na frente. Aqui. Aqui. Esse já está soltando porque eu não prendi o grampo direito. Vou passar gel. Colocar o grampo e depois que secar, retiro o grampo. Porque eu não quero grampos. É que esse grampo, ele é muito grande. Então ele não... Ele não esconde bem, sabe? Olha o tamanho do grampo. É bem grande. Se fosse preto... Ó, está aqui o grampo. Bastante gel. Gente, essa gelatina da Salon Line é a minha salvação para os meus penteados. Pode funcionar com creme? Pode. Mas aqueles cremes que são bastante duros, com consistência mais dura, sabe? Lembrando, da primeira vez pode ficar assim maluquinho como o meu. Mas, gente, nada com uma prática para melhorar. Eu só acho que esse lado aqui ficou um pouco folgadinho. Mas eu vou passar mais gel para ele não soltar. Digo essa parte aqui. Eu vou passar aqui também nas pontas, para ver se ficam mais retinhas. Acho que fica mais retinha. Está vendo a diferença dessa pressa? Olha, se atrás ficou torto por mim, não. Vai ficar assim. Eu estou lá ligando. Use minhas coisas e não estou nem aí. Para o que o povo vai falar. Acho. Agora fiquei com a cara assim de gringa, não foi, gente? Se vocês gostam desses tipos de penteados, meus amores, comenta aí embaixo. Diz assim, Vivi, eu quero mais penteados assim. Mais penteados assados. Mais penteados desse jeito. Certo? Vou aqui no espelho ver como é que está atrás e já mostro para vocês. Então, amores, eu amei o resultado. Sério, gente. Acorda para fazer as minhas unhas, né? Para ir bonita. Olha aqui, gente. Esse grampo vai sair daqui a pouquinho, tá? Isso eu estou esperando o gel fazer aquele efeito, né? Para endurecer mesmo os fios. Olha aqui a parte de trás. A parte de trás, amor. Olha, ficou melhor do que eu imaginava. E eu uso o quê, gente? Uso o quê? A minha gelatina maravilhosa da Salon Line, né? Porque me ajuda a fazer esses penteados lindíssimos. E, assim, eu tenho o meu packzinho, né? De grampos, de chuchinhas. Essas coisas é super importante. Você gostou do penteado? Gostou? Desvivi. Eu gostei. Então, dá um like aqui no canal, no vídeo. Me segue aqui, gente. Me segue no Instagram. Vou tirar umas ótimas fotos com esse penteado. Adorei. Amei. Sério. Amei de coração. Já estou maquiada. Já estou pronta para o dia, né, gente? Então, assim, meus amores. Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora. A todos vocês que estão sempre aqui. Deixando essas mensagens. Esses comentários. Certo? Lembre-se que se amanhecer triste, sempre tem um novo amanhã. Sempre tem uma nova oportunidade. Certo? É importante também você ter ao seu lado alguém que te apoie, que está ali, te ajudando, né? No meu caso, eu tenho meu marido. Enfim, é muito importante a gente ter alguém que a gente possa se apoiar, saber que não estamos sozinhos e ter forças. Ter forças para continuar. Porque eu sei, não é nada fácil. Não é nada fácil mesmo. É tudo muito difícil. Nada ocorre de dar noite para o dia. Às vezes as pessoas nos veem na rede social, nos veem bem e acham que a nossa vida foi fácil. Mas não é nada fácil. Pense assim, ai, ela está com a vida muito boa. Ela já não... Gente, não é bem assim. Certo? Porque a pessoa está ali super contente. Na sua vida em que ela lutou por aquilo que foi tudo muito fácil. Não foi tudo muito fácil. Para mim, nada foi muito fácil. Não é nada fácil. E não está sendo fácil. Então, você se olha no espelho, meu amor. Diz assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa. Eu sou poderosa. Eu sou fantástica. Certo? Você se inscreve aqui no canal, meu amor. Para mim, é um prazer tê-lo sempre aqui ao meu lado. Até o próximo vídeo. E, ó... Tchau, tchau. Gostaram desse penteado de gringa? Eu amei. Então, diz aqui embaixo para mim o que foi que você achou. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.